Há novas tabelas de IRS. O governo já aprovou novas taxas que irão refletir a redução do imposto e compensar em dois meses o valor descontado a mais desde janeiro. Foram aprovadas pelo Parlamento as novas tabelas de retenção na fonte de IRS. Segundo o Econline, em setembro e outubro, e de forma extraordinária, salários brutos até 1.175 euros estão livres de retenção, quando até agosto descontavam 114,68 euros por mês, uma vez que esta isenção aplica-se até aos 934 euros. Em novembro e dezembro, as retenções na fonte voltam a mudar, passando a vigorar as definitivas que pretendem corresponder ao novo figurino dos escalões de IRS. Assim, as taxas serão superiores às de setembro e outubro, mas inferiores às que estão em vigor neste momento. Contudo, com esta reformulação, o governo tenta aproximar o imposto cobrado diretamente nos salários e nas pensões ao valor do IRS final. E com esta taxa procura refletir as várias alterações que o Parlamento fez ao Código de IRS, não apenas a descida das taxas do primeiro ou sexto escalão de rendimentos, mas também ao ajustamento no cálculo do mínimo de existência. Nas pensões, não haverá lugar à retenção na fonte até aos 1.202 euros para um solteiro divorciado, viúvo ou casado, quando até aqui este reformado descontava a partir dos 838 euros mensais. Isto significa um ganho em setembro e outubro de 11,71 euros por mês. De acordo com as tabelas publicadas esta segunda-feira no Portal das Finanças, a partir de novembro e até ao final do ano estarão em vigor outras tabelas já sem o efeito do mecanismo da retroatividade aplicado em setembro e outubro.